Boa tarde Marcela, eu sou o Berg Mendes, sou gastrólogo e hoje a gente vai trazer aqui algumas sugestões de como usar os seus temperos tanto nas carnes como também no arroz. Bom Marcela, estamos aqui com uma gama de temperos, né? Vamos iniciar por algumas opções para temperar a carne de aves, mais especificamente de frango. E temos aqui quatro opções, canela, páprica doce, lemon pepper e pimenta branca. A canela pode parecer um pouco não usual, vamos dizer assim, mas a canela ela combina bastante com a carne do frango. Inclusive existe uma receita chamada galinha mourisca, uma receita portuguesa que foi trazida para o Brasil, que é mais ou menos de 1500, que leva canela e fica excelente, fica muito saborosa. Basta saber dosar. Então a canela vai muito bem com o frango. A páprica doce também vai super bem, acrescenta tanto sabor quanto cor ao frango. Lembrando que a páprica é um condimento, é um tempero que ela deriva de pimentões vermelhos. E também o lemon pepper, que é a base, é limão, as raspas de limão são aí secas, é extraído o óleo e acrescentado pimenta, entre outros condimentos. E dá no lemon pepper, que é esse tempero maravilhoso, muito saboroso. Combina com outras coisas também, não só com frango. E a pimenta branca, que ela é um pouco mais suave do que a pimenta preta, a pimenta do reino tradicional. E a pimenta branca combina também muito, tanto com frango quanto com peixes. Certo? Então aí são as quatro dicas aí, essas sugestões para vocês usarem nas carnes de frango. Bom, Marcela, para as carnes vermelhas a gente trouxe aqui algumas dicas, tá? A páprica picante, como eu já falei antes sobre a páprica, aqui a páprica picante nada mais é do que a crescida de pimenta, certo? É muito saborosa para carnes assadas, combina muito bem. E para carnes assadas também a gente dá uma dica de tanto a pimenta rosa, como a pimenta tradicional do reino que a gente tem, né? A pimenta preta. E uma dica muito legal, pelo menos eu gosto bastante, que você pode usar sementes de coentro. É muito fácil achar atualmente. Você mói ela, né? Soca ela, aí ela vai liberar os seus olhos. Um aroma muito saboroso, muito cheiroso, vamos dizer assim. E aí você pode usar também nas carnes assadas, é muito bom. Para as carnes cozidas, por exemplo, você pode usar um tempero que também não é tão comum. Mas o cravo da Índia, ele pode ser também utilizado para carnes cozidas. E ele vai dar realmente ali um toque bem diferenciado na sua carne. Bom, Marcelo, e partindo aí para a sugestão básica, né? Simples de tempero para arroz. Temos aqui quatro opções. A primeira delas, a cúrcuma, né? Que muita gente chama de açafrão, mas açafrão é uma outra coisa, né? É um outro tipo de tempero, de condimento aí. A gente não tem acesso, que é muito caro inclusive, né? Mas a gente chama aí de cúrcuma ou de açafrão da terra. É uma opção muito boa para temperar o arroz. Vai acrescentar cor e sabor. Dentro da medida certa, vai ficar excelente para fazerem aí em casa. É excelente, é show de bola. O outro, o curry, né? O curry que é uma especiaria, um condimento indiano, né? De origem indiana. Que leva muitas especiarias, na verdade, dentro da sua preparação. E há vários tipos de curry. Não existe um tipo de curry. Por isso que a gente às vezes vê cores diferentes. Mas é o mesmo tipo de tempero. Então, é uma variação muito grande de curry. E com arroz, combina super bem também. Inclusive, com frango, ele combina muito bem também. Então, é uma opção que casa maravilhosamente. Outra opção com arroz, que vai dar um tom herbáceo no seu arroz, se você quiser, é o louro. Eu estou aqui com o louro em pó, mas eu recomendo que você utilize a folha do louro e, se possível, fresca. Tudo que é fresco acrescenta mais sabor e mais qualidade à sua preparação. E, por último, e não menos importante, o limão. Limão ciliano. Você prepara o seu arroz, acrescenta um pouco do suco de limão, vai ficar um pouco ácido. Dentro da medida correta, para não ficar demais. E vai ficar excelente, vai ficar bem saboroso, com as raspas do limão também. Bom, Marcelo, só finalizando, eu queria dizer aqui, pessoal, que nada impede, dependendo do seu gosto pessoal, que você utilize de forma invertida, por exemplo, o curry no frango, a pimenta branca no peixe, enfim, o limão no frango. Nada impede que você use conforme o seu gosto. Isso é preferência pessoal. E o pessoal de casa, que se utiliza sempre de ingredientes frescos, são mais saudáveis, nutricionalmente, para a saúde, é muito melhor. Marcelo, essa foi a dica de hoje. Muito obrigado e até a próxima.